O tufão Shanhon se aproximou da costa leste do Japão neste sábado, provocando chuvas torrenciais e pelo menos uma dezena de voos domésticos cancelados. Até o momento, não foram registradas vítimas ou danos materiais. O 14º tufão da temporada no Pacífico segue na direção noroeste, sem até o momento tocar a terra no arquipélago como se temia. A chegada da tempestade causou 500 milímetros de chuva nas ilhas de Izui e Wakayama desde quinta-feira, o que supera a média de todo o mês de outubro, segundo dados da Agência Meteorológica do Japão. Mais de 2.700 pessoas foram desalojadas na cidade de Miyake e Mikurajima. As autoridades japonesas alertaram para o risco de inundações, ondas fortes e rajadas de vento de até 140 km por hora no centro e na costa leste do país, incluindo Tóquio.